Ainda no viés de saudosa memória que dignifica a capital de todos os goianos, vale recordar e recordar é viver os bons tempos de um festival que deixou raízes robustas em talentos de boa música produzida em terra do cerrado e exportada para todos os rincões da nação. Estamos nos referindo ao Comunicação, a época sob a batuta do jornalista Arthur Rezende Filho. Alguns dos cantores premiados e aplaudidos estão fazendo serenata entre os anjos. Outros fazem sucesso até hoje. Mesmo sob o risco de cometer injustiça, o que peço desculpas antecipadas, me lembro de Marcelo Barra, Pádua, Fernando Pirillo, Genésio Tocantins, Juraildes da Cruz, Walter Mustafá, Gustavo Veiga e Ricardo Leão. Muitos fizeram letras famosas que você canta. Ouro no olho fica aqui uma pergunta. Por que não podemos reeditar aqui na terrinha festivais que revelam novos talentos? Me recuso a acreditar que os jovens de hoje só podem se divertir usando êxtase, mescalina, cocaína, em shows estilo tum, 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 ou repertório dançando na boquinha da garrafa, ou sob a barulheira infernal de heavy metal de má qualidade. Por que existe de boa qualidade? Isso para não falar de orgias impublicáveis com danosas consequências futuras. Olho no olho por essas e outras é que louvo o evangelismo com trinados gospel. E seus cânticos que louvam o Senhor, e mesmo não sendo um festival a estilo do saudoso comunicação, é um sopro de esperança.